Ha! Sejam muito bem-vindos a mais um unboxing épico aqui no Diário Plano e Nauta. Hoje com uma 7 booster box, o booster de cole... não de colecionador, o booster de coleção. Aqueles boosters que vêm 12 cartas, né, dentro. Vem uma arte, vem um terreno, pode vir mais de uma carta rara ou mítica nos boosters. São boosters bem legais. Não dá pra vir os cards serializados antes que vocês perguntem. Não tem expectativa de abrir o Sol Ring lá dos anãos, elfos e humanos. Não tem como abrir um anel serializado aqui, então não temos essas expectativas. Mas a minha grande expectativa é que dentro dessa box aqui, que vem com 30 boosters, a gente possa abrir bastante carta dos panoramas. É o que eu mais quero colecionar em Senhor dos Anéis, são as artes de panorama. Então, essa box aqui é uma box em inglês. A box... a collector booster que eu abri na segunda-feira também era em inglês, né, os collectors vêm pro Brasil apenas em inglês. Então, eu tô tentando fechar aí os panoramas que são as artes incríveis. Já fechei dois, né, que é o da despedida lá dos Hobbits, né, e do... e do aniversário do Bilbo. Agora, tô precisando das outras cartas, então, espero que dentro dessas 30... esses 37 boosters aqui, venha alguma coisa. Se vier alguma coisa que te interesse pra sua coleção, seja pro seu Commander, pro seu Modern, pro seu Pauper, pro seu Legacy, ou apenas pra sua coleção mesmo de Senhor dos Anéis, não esqueçam de dar um pulo depois na epicgame.com.br. Essas cartinhas vão tá lá, vocês podem comprar com 5% de desconto utilizando o cupom PLANINALTA. Também serve pra epicgamesantos.com.br. Então, não dá mole, depois dá um pulinho lá no site dos nossos parceiros. Sem eles, esse conteúdo todo dos últimos dias não seria possível. Já temos aí unboxing, vai ter unboxing de bundle amanhã. Já temos aí o vlog do pré-release, depois dá um pulinho lá, tá muito bacana. E é isso. Sem mais blá, 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 vamos abrir essa box maravilhosa. Uuuuh! Ó, já vou deixando vocês aí em casa tranquilos, né? Hoje não há risco de eu gritar aqui e assustar seu cachorro, seu gato, a sua avó que tá dormindo aí na sala. Porque o que eu mais queria abrir, né? Eu já abri a box topper absurda no Collector Booster, já abri as cartas da Magalive Leneve que eu queria no Collector Booster. Então, basicamente, eu acho que existem dois riscos aqui de eu dar um gritão, tá? Será se eu abrir ou os orcs lá do panorama da Batalha de Pelianor. Se eu abrir aqueles orcs lá, eu vou dar um gritão aqui e aí, rapaziada, vai ser um gritão de muita felicidade. Ou se eu abrir o Aragorn da Batalha de Pelianor. De resto, eu acho que qualquer outra coisa que eu abrir aí, eu vou ficar muito, muito feliz, mas não vai chegar a ser, assim, uma gritaria absurda. Olha aqui o cartazinho do Balrog, né? Bem legal. É arte bem legal. E aqui, cara, uma grande pena, né? Eu, eu... Isso aqui vem colado aqui. Beleza, depois eu vou abrir isso aqui, então eu vou deixar aqui no cantinho. Uma grande pena, rapaziada. Essa arte aqui maravilhosa é ilustrada pela Magali Villeneuve. E essa arte aqui não tem na coleção, né? Não tem nenhuma carta da coleção. Se tiver alguém, alguém me tira essa dúvida aí, porque eu até agora não encontrei. De qualquer forma, vou guardar essa boxezinha, então, com muito carinho, muito apreço. E temos aqui, né, são 30 boosters, 30 boosters, 3 pilhazinhas aí, né, de 10 boosters cada. E a gente vai começar esse unboxing, sem muita delonga, rapaziada. Vou passar aqui pelas cartas principais, beleza? E é isso, que tudo dê certo. Lembrando que sempre pode vir também aquelas cartas da... Do... Da deliste, né? Tem poucas, poucas cartas boas. Começando bem, hein? Não necessariamente todos os terrenos vêm foil, né? A gente conseguiu um full art foil já no primeiro booster. Já começando bem. Será que esse booster promete? Temos aí o Axe do Gimli, Fúria do Gimli, várias cartinhas vermelhas aí, começando nessa temática de vermelho. Os Elfinhos, Amigos do Gimli, Shortcut Mujo. Aí vem uma cartinha azul e preta, né? Olha, Fire Inscription, bonito essa arte também, né? Podia... Essa arte merecia uma carta melhor, não merecia? Uma carta rara, uma carta mítica. Essa carta aqui é muito bonita, essa arte é muito bonita. E olha só, começamos bem, hein? Cara, eu tô me sentindo colecionando álbum de figurinhas, cara. Não tinha essa aqui ainda. Infelizmente não é foil, mas tudo bem. Enquanto não tiver foil, essas daqui já me servem bem. Então temos uma full art aqui, o Voreshul's Fel Beast, que é muito boa no limitado. E eu não tinha essa carta ainda. Vamos ver se a gente abriu. Uuuuh, Baradur! Essa Baradur, guys, não é dos Campos de Pelianor, tá? Mas é uma carta simplesmente fantástica, né? Se eu não me mando a preta, paga duas X e uma preta, amassa Orc X. Só pode ativar se tiver morrido uma criatura nesse turno. Uuuuh! Olha aí, família! Olha o que eu tô falando! Olha o que eu estou falando! Duas cartas raras já no primeiro booster. Maravilhoso! E ainda tem a foil, será? Será que é a foil? Não, a foil é uma carta normalzinha mesmo. Mas tá ótimo, né? Frodo, Sauron's Bane, carta bem bacana. Primeiro booster aí, guys, já representou demais, hein? Já tô animado com o primeiro booster. Tirando aqui o querido Tolkien. Uuuuh! Olha o que eu falei, família! Eu queria as artes da Magali Villeneuve. Olha que coisa maravilhosa essa Elwyn. Ai, cara! Vai pra minha coleção de artes da Magali Villeneuve. Que coisa maravilhosa! Island normalzinha, beleza? O envelope lá do chamado, lá da maldade. Nosso querido bombadilzinho. Escorregar o dedo no anel. Opa! Perigoso! Escapada de aniversário. Panelada no golo. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bem bom, hein? Tô precisando de uma dele da versão do panorama foil. Mas esse cara é bem legal. Esse cara aqui... Ai, eu acho que o cara é tão ruim. E ele é um humano, cara. Faz o menor sentido, velho. Ele não é nem um hobbit, tá ligado? Butterbur. Rosinha! Algodão doce. E Quick Beam. Beleza. Já tinha aberto uma dessa daqui. É, nos boosters que eu abri de premiação do pré-release. Então esse aqui eu prefiro... Tinha que se fosse foil pra mim, eu estaria dando pulos aqui também. E, 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 e... O anel vai para o sul. Uh, bom, abri uma carta dessa no pré-release, mas não joguei com ela. E uma Easterling Vanguard. Vanguarda Lestelense. Lestalense? Não lembro. Só, só difícil, né, de falar. Tá procurando o precioso? Meu... Uh! Olha essa arte! Cara, assinada do Sauron largando os anéis nas mãos aí dos humanos, cara. Pô, essa arte é incrível. Essa arte aqui é incrível. Meu Deus. Essa arte aqui é increíble. Beleza. Mais uma, uma ilha full art. Pena que conheço aqui não é foil. É, cercado de orques. Medicina dos orques. Remédio dos orques. Uh, Mordor Muster. Beleza. Canção do Banho. Grey. The Grey Havens. Glorfindel. O elfo que ficou de fora do filme do Senhor dos Anéis. Arwen. A elfa que entrou no lugar do Glorfindel no filme do Senhor dos Anéis. Mano, não aguento mais abrir... Cara, se você assistiu minha live essa semana, você já sabe que eu não aguento mais abrir essa carta, gente. Na moral. Não aguento mais, sério. Oh! Vem comigo! Caraca, cara! Não tinha o Elmer ainda na Batalha dos Campos de Pelennor. Vamos, família! Vamos, cara! Essa carta é muito forte. Ela é muito boa. Muito boa. E, mano, é uma carta dos Campos de Pelennor. É isso, é isso. É isso, família. É isso. Absolutamente é isso. Tem mais duas cartas aqui. Uh! Mais uma. Nossa, eu abri muito a Elwin, gente. Sério. Eu ganhei uma de presente do meu amigo Vini Baga, apoiador aqui do canal. Inclusive, se quiser fazer parte do nosso grupo do Apoia-se, tem o link na descrição. Apoia.se barra Diário Plane na Alta. Onde a gente traz, além de muita fofoca aí, né? Combinar, jogar a mesão de Commander. Mas também traz muitas novidades em primeira mão aqui do canal, tá? Oh! Meu amigo! Do três raras no booster! Eu acho que essa aqui é a chance... Isso aqui é o máximo que a gente pode encontrar no booster, tá? Que seria uma combinação aí de três cartas raras ou míticas, né? Que é na Full Art, no slot da rara ou mítica e na Foil. A gente conseguiu encontrar nas três. Mandamos bem, família. Mandamos bem, mandamos bem. É isso. Nossa, nossa. Esse foi o segundo ou o terceiro booster? Tô perdido já. Acho que foi o segundo. Então, vou pegar ele do último. Não, acho que eu tô... Acho que eu tô... Acho que eu estou embananado. Vamos tirar aqui o... Procurando pelo seu precioso. Acho que foi o terceiro booster. Esse aqui é o quarto. Elfinho Legolas. Bonitinho. Ai, que bonitinho, Legolas. Bonitinho, né? O Legolas. Beleza. Só faltou vir com o parceiro do... Do Gimli, né? Mas tudo bem. A gente vai perdoar esse pequeno ato falho. Eu odeio essa carta, de verdade. Essa carta... Cara, tô sendo jambrolhado por isso no draft, no Arena. Frodo Bolseiro. Gollum, Gollum. Olha aí. O Frodo e o Gollum no mesmo. E o Sen, pô. Ai, cara. Isso aqui, se fosse pôquer, eu acho que dava pra bater essa mão boa aqui, hein? Frodo Sen e Gollum, a tríade aí, Destruidora do Anel, num booster só. Gift of Strengths. É uma aura esquisita. Uh! Gandalf, amigo do Condado. Beleza. Beleza. Gosto também. Também quero colecionar essas cartas desse frame do Anel. Também quero. E... O Nazgul. 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 Quarenta contos aí o Nazgul. É isso. Baradu. Outra baradu, rapaz. Beleza. Da versão normal agora, né? É isso. Uma carta rara. Então abrimos duas baradu. Bom booster também, família. Nada assim absurdo. Opa! Olha aí aquela cartinha pra gente falar mal agora, né? Cartinha pra gente falar mal. Cartinha da lei. Porra, olha isso aqui. São os pântanos, né? Espântanos do... Do... Da... Da maldade. É isso. Foio. Opa! Florestinha foio. Bonita. Banido de Edoras. Banir de Edoras, né? Remoção. Outra remoção. Mais uma remoção. Isso aqui é o... Ó... Moleque, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Não é brincadeira. Eu abri um booster exatamente assim na live hoje. Isso aqui eles fazem... É... Eu tenho certeza que isso aqui é cidado, sabe? Tipo... Pack de remoções. É isso. Dane-se. E aí tem várias remoções. Rei Thelden, muito bom. Pro limitado também esse cara. No Boros agressivo é muito forte. Boca de Sauron. Farami! Esse Farami é muito, 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 muito roubado no limitado. É muito forte. Muito forte. Beleza. Beleza. Outro campo de Pelennor. Outro campo de Pelennor. Outro campo de Pelennor. Uh... Sombra do Inimigo. Cara, essa aqui eu já tinha aberto ela no... Só que é normal, né? Já tinha aberto ela no... No Collector Boost. Então já tem uma dela, já. Queria uma foil. Eu acho que eu vou acabar colecionando essa... Essa coisa toda é normal mesmo e não foil. E aí temos os Rangers of Ithelian. Boa cartinha pro limitado. E... Foil é o Horse of the Bruining. Será? Será que vai ter alguma coisa boa aqui agora? Ou será que a gente vai continuar xingando a Deliste? Vamos continuar xingando a Deliste, né, família? É isso. Isso é um Witch Engine. Custo 6,44. Travesseia de Pântano vira. Adiciona 4 manas. O oponente alvo ganha controle do Witch Engine. Beleza. 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 Continuamos há 30... Sei lá. 30 meses sem abrir uma carta boa da Deliste. Nosso recorde é 30 meses. É isso. Ou melhor, 0 dias sem abrir uma carta boa. Nosso recorde é 0 dias. Olha que bonito. A passagem ali, né, pelo Reino dos Mortos. Cara, bonita essa arte, hein. Bonita. Ilha. Beleza. Não é um foil, mas é uma ilha bonita. Esse cara é muito bom no arquétipo dos Elfos de Skryl. Olha aí, ó. Mais um boosterzinho de Elfos. Esse booster tá escuro, né? É uma impressão minha. Abrir um booster hoje de coleção muito parecido com esse aqui também. Oh, 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 oh. Beleza. Agora, agora, agora. Longa lista dos Ents. É agora, hein. Agora. Ai, Many Parts. Não aguento mais abrir essa carta, sério, gente. Eu não aguento. Isso aqui, pra mim, é... Nossa. Uh, Arwen. Rainha Mortal, Mortal Queen. Nossa, maravilhosa. Esse booster, ele... Veio fraco, veio fraco. Veio uma Arwen. Arwen é muito forte. Muito legal. Mas, em relação à quantidade de cartas excitantes, esse booster veio fraco. Mais um boosterzinho aqui, sem a gloriosa... Uh, que bonitinho, essa... Esse Hobbitses. Esse Hobbitses. Mais um booster sem um, né? Uma grande... Grande graça, né? Não abrimos nenhuma... Nenhuma carta de panorama. Ah, não abrimos. Many Partings, é isso? Acho que foi, né? Olha, mais um booster aqui com bastante remoção. Ai, cara, mas... Many Partings, pra mim, na moral, não aguento mais abrir essa carta. Oh! Olifante! Eu acho que essa eu já tinha. Acho que a gente tinha aberto ela a foio, né, família? Enfim, tem que ver. Vou separar, porque eu não sei se eu vou montar esse panorama foio ou normal, né? Oh! Cara, vamos! Duas cartas aí do mesmo panorama, do mesmo booster, cara. Vamos, família. Nossa, será que é hoje que a gente completa esse panorama? Nossa, tem que... Ai, se eu abri o Orc, meu Deus. Meu Deus, eu só queria abrir o Orc do panorama. Outro Nazgul. Olha, diferente desse aqui que a gente abriu, hein? Do primeiro, hein? Outro Nazgul. E Moria Marellor. Beleza, beleza. Legal, carta legal. Não acho tão absurda, mas ela é bem legal. E um Galadrim Guide. Guia Galadrim. Nossa, cara! Faltou a carta de panorama e um boost. Opa! Delicite! Beleza, beleza. Eu não sei porque que eu fico animado, cara. Nossa, essa carta é muito linda. Olha, cara. A hora que a menina mata o Nazgul. É o In. É o In luta contra o Nazgul. É isso? Acho que é isso mesmo. Ou é o Elmer? Talvez seja o Elmer na hora que o Nazgul derruba o Elmer, né? Enfim. Nenhum homem vai me vencer. Eu não sou nenhum homem. Agora, com certeza, os nerdolas vão colocar, comentar nos comentários agora exatamente a frase correta que eu acabei de falar completamente errada. Mas tudo bem. Eu gosto. Pelo menos é comentário. Todo comentário é bem-vindo. Mas tem alguns que são meio chatos. Mas tudo bem. Grima. Língua de cobra. Uh! Esse aqui eu já tenho. Já tenho o foil normal dele. Elrondizada. Essa carta é forte, hein, família. Essa carta é forte pro limitado. Será que tem alguma coisa a mais? Frodobegans. Beleza. Foil. Esse aqui eu já abri também. E, 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 meu amigo, o que que é isso? Rapaziada, o que que é isso, família? Glutonous Trolls. Custa o 4, 3, 3. Atropelar quando ele entra no campo de batalha. Cria um número de food igual ao número de oponentes que você controla. Paga dois, sacrifica outra permanente. Ou seja, terreno, ele ganha mais ou mais outro afinal do mundo. Cara, tem muita sinergia com a coleção, né? Mas é uma bosta, meu amigo. Ai, deliste. Zero dia sem falar mal da deliste. Outra deliste, ó. Duas delistes seguidas. Beleza. Vamos ver. Nossa, olha esse dragão lindo. Esse aqui é o de Commander, não é? Acho que não tem dragão na coleção, né? Acho que esse aqui é o de Commander, se eu não me engano. Lindo, lindo, lindo. Ilhafóio. Belezinha. Willow Wind. Willow, Willow, Willow. Ray Havens. Ó, bastante carta azul, né? Carta de evidência. Olha aí, ó. Os boosters, eles vêm meio que cidado, né? Olha só. Pra fazer meio que um sentido, né? Eu não entendo muito bem por que que eles fazem isso, não. Mas, ó. Esse booster aqui, se tu pegasse pra montar um deck selado, cara. Já tinha um azul e verde aqui absurdamente forte. De novo, beleza. Repetido, repetido. Figurinha repetida não completa álbum, família. Mas tá tranquilo. Vamos lá. Não gosto muito desse cara também. Esse cara... É, uma carta rara, mas... Ele é forte, tá? Se você estiver jogando com deck de equipamento ou contra deck de equipamento, ele é bem forte. Não gostei muito dele, não. Beleza. O crebainzinho. O quebrainzinho. Crebainzinho. E, 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 e... Beleza. Path to the New World. Caraca. Olha, não vou... Vou... Vou me... Me isentar de comentários dessa carta. É isso, família. Outra... Três cartas da The List seguidas. Beleza. Eu junto as três, não dá uma. Ó, que beleza. O Mestre Sam olhando no espelho da Galadriel ali, ó. Ó, que beleza. Sendo consumido pelas visões de um futuro nebuloso. Falei bonito, hein. Planície. Primeira planície aí desse coisa. Bag End Porter. Middle Mary... Meme. 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 And Rage of Horn. Beleza. Sam's the Spirit. Marcha do Portão Negro. Caraca, não abri nenhuma carta dessa no pré-release. Essa carta é uma máquina. Em compensação, abri uma dessa foil na segunda. Malhul. Book de Mazar... O livro de Mazarbu é bem bom no limitado. Elrond. Senhor Elrond. Beleza. Nesse coisa aqui. Não achei essa arte bonita, não. Na real. Achei essa arte bem esquisita. Mas... Legal. Mais uma aqui para a nossa coleção dos anéis, né. Flame of Anor. Beleza. E nós temos um Tale of Tenuviel. É isso. E um querido Amber Prison. Você pode escolher não desvirar ele durante a sua etapa de desvirar. Apaga o quarto, vira. Vira o artefato criatura ou o terreno. Enquanto ele tiver virado, aquela permanente lá não vai desvirar. Que destreza. Vamos lá. Será que a gente chegou a metade? Acho que a gente não chegou nem a metade ainda dessa caixa, hein, rapaziada. Agora a gente não teve o... Olha ele aqui, cara. O mago. O mago boladão. Saruman. Lindo, queridão. Lindo, lindo, lindo. Eu só queria tirar ele, Fuarte, do panorama, mano. Eu estou com o panorama dele e faltam três cartas. Só que são três cartas míticas. Eu estou com o panorama completo e faltam três cartas míticas. É isso. Mas estamos aí. Estamos indo. Isso que importa. Bilbo. Bilbuzada. Barrelblade. Knights of Dawn Unruff. Essa aqui, cara, já tinha aberto uma normal e uma foil dela. Então, tipo, não estava buscando essa, não. Thread the Enemy. Essa carta parece ser interessante. Essa carta é bem boa para Commander, né? Devolve a mágica ou a permanente que o opaente controla para a mão dele. E aí você pode continuar instantando o feitiço da sua mão com valor de mana menor. Sem pagar o custo de mana. Absurda, absurda. Para Commander, essa carta é bem boa. E... Caraca, eu não aguento mais abrir essa carta. Many Partings. Many Partings. É isso. Não aguento mais abrir Many Partings. É isso. Olha esse homem maravilhoso. Cara, olha o nível dessa arte, cara. Olha o nível dessa. Surreal. Muito lindo. Pô, tá maluco. Pô, tá maluco. Muito lindo. Pô, tá maluco. Será que a gente abriu um Aragorniz? A gente não abriu Saruman no booster da arte da Saruman? Hum, provavelmente a gente não vai abrir o Aragorniz também aqui, né? Eu só quero abrir os caras dos esquemas lá. Das Full Art. Dos Panoramas, cara. Não quero abrir o Aragorniz normal. Não quero abrir Saruman normal. Eu quero abrir o esqueminha do Panorama. Denethor. Denethor. Essa carta é boa. Tava querendo abrir ela para o Commander. Beleza. Don Lent Crabain. Esse aqui também já tem o Normal e Foil. Goldberry. A esposa aí do Tom Bombadil, né? Essa carta é boa. Essa carta é boa. Ela é bem legal essa carta, hein? Goldberry. Olha, deu uma desanimada, hein? Deu uma desanimada. Assim, abri bastante coisa que eu não tinha ainda. Mas... Começou a dar uma pequena desandada aqui. Porque nos últimos bustos... Olha a Goldberry aí, ó. Nos últimos bustos abri bastante arte de panorama. Também tá muito linda essa arte, né, cara? Cara, que arte fantástica. É... É... Abri bastante coisa aí que eu já tenho, né? Então... Tô meio assim, nervoso. Tô meio nervoso. A veinha. A mulherzinha. O capeta em forma de guri. Eu olho pra essa arte aqui e só consigo pensar. O capeta em forma de guri. Arvore andante. Outra árvore andante. Landroval. A cabeça das águias. Ih, 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 ih. Olha a outra águia. Pô, é um conjunto de águias aí, ó. Ih, ih. Ah, outro... Ah, cara! Muito pássaro! Não quero pássaro! The Shire. Bonito, bonito. The Shire. Oh! Que que é... Caraca, três baradidur numa box. Um normal, um fuarte e um foio. Três baradur numa box. Se essa carta for boa, essa box aqui... Né? Pô, essa box aqui estourou demais. Se essa carta ficar boa, hein? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos que a gente tá chegando na metade, hein? Será que a gente chegou na metade já? Um, dois, três, quatro... Não. Vamos chegar na metade daqui a pouquinho. Não é isso? É. Faltam dois boosters e a gente chega na metade. Olha que bonita essa arte, mano. Olha que bonita essa arte. Do Bilbo guardando o anel ali pro Frodo. Deve ser isso, né? Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Essa coleção tá muito linda. Ai, Tiago, mas o Power Leva... Beleza. O Power Leva dessa coleção pode não tá do seu agrado. Mas, cara, não falar que essa coleção está linda demais, demais, é sacanagem. Olha a Lorete aí, ó. Olha a Lorete aí, ó. Essa cartinha é bem, bem legal também. O nosso querido Elmer. O nosso querido Erk Brandt. O nosso querido Príncipe Inrahil. Hum... E o Legolas, contador de corpos. Tá, beleza. De mortos, né? Glandry... Uh, a espada mítica do... 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 Do Gandalf. Achei que foi... Pô, cara. A galera tá louca pela espada do... Do Aragorn, né? Andúrio. Pô, Andúrio é muito forte, moleque. Mas a Glandry é bem bom. Principalmente se você botar num deck de muita mágica, né? Beleza, beleza. Tá, na... Não veio arte panorama nesse, né? Na última vez que não veio arte panorama no boost, é o seguinte, veio duas. E duas que eu queria. Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui agora. Ah... Só um negócio aqui. Tá. Beleza. É... Temos aqui um... Um... Coisinho. Ó. A arte do... A arte que eu não gostei, né? Essa é uma das poucas artes que eu não gostei, né? Do... Querido... Elrond. Arte alternativa do Elrond. Algumas cartas... É... Destacando o Gollum. Aí nós temos o Gandalf-zada. Amigo do condado. Elrond-zada. Os cavalos de Bruinen. Nosso querido... Myriadac Brandbook. E Faramir. Príncipe de Ithilien. Boa. Pô, nice. Já temos duas cartas raras garantidas aqui. Mas não vamos ter carta de panorama, infelizmente. Uou! Vem comigo! Caraca! O Itch King of Angmar! Oh my God! Oh my God! Lindo! Lindo! Fantastique! Fantastique! Muito boa essa carta. E nessa versão que eu queria abrir porque eu quero colecionar as versões do anel, né? Maneiríssimo! Meu Deus! É isso! Ok! Duas raras e uma mítica num booster. Ainda tinha aí o slot da rara. Ok! Roubei aqui nesse, né? Tô falando? Quando não vem no panorama, o booster seguinte é muito bom. Cara, que susto! Eu achei que ia ser... Cara, e veio uma de panorama, né? Só que no caso, o foil. Eu achei que ia ser mais uma rara ou mítica. Já passou quatro raras... Três raras e uma mítica num booster? Nasty End. Eu já te treino essa daqui, mas eu não sei se tem um foil. Enfim, vamos lá! Falta metade ainda, hein? Metade. Chegamos à metade dos boosters. O que vocês estão achando até agora? Eu falei, guys. Eu só vou... Cara, só vou perder a linha hoje se eu abrir os orcs ou o Aragorn, cara. Seria pedir demais, né? Uma coisa fofa! Esses hobbitinhos lindos! Filhotinho de hobbit. Que bonitinho! Beleza! Mais um terreninho forte, foil. Bacana! Cartinha boa pra limitado. Remoçãozinha boa pra limitado. Counterzinho bom pra limitado. Truquezinho de combate interessante. Remoçãozinha boa pro limitado. Sacanagenzinha boa pro limitado. Tudo bom pro limitado. Essa carta aqui talvez veja jogo, sei lá. Será? Em algum lugar? Agora, hein? Agora, hein? Ai! 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 Não! 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 Pipins Bravery, ó. Eu sabia que era dessa... Eu sabia que era dessa coisa, mas eu tava na esperança de ser o Saruman, cara. Na esperança de ser o Saruman. Horde of the Mark. Beleza! Boa, boa! É o... Corneta do Marcos. E por último... Nelzabek Jersos. Pô, cara! Deu uma... Pô, cara! Por um segundo eu achei que poderia ser o Saruman Full Art. Pô, acho que se eu abrir o Saruman Full Art eu vou ficar muito hypado também, família. Caraca, bonita essa arte também, né? Meio Ranzers. Meio Trongers. Beleza. Terreno Full Art. Nosso querido Fazendeiro. Nosso querido Cavaleiro. Outro querido Cavaleiro. Ou outro querido... Um querido Soldado, né? Firefair Foch. Iglik! Gorbag! Ó, vários... Vários vilões aí. Saruman Streakery Counter. Ah, esse aqui eu acho que eu já tinha também. É da mesma... Do mesmo... Da mesma arte desse último que a gente viu ali agora. Mithril Coat. Beleza. E a Foil é um Shadowfax. Boa! Boa! Shadowfaxada. Lindo. Cavalinho lindo. Tá, ok. Não é. Podia ser melhor. Poderia ser melhor. Uh! Olha essa arte. Olha essa arte. Pô, tá maluco. Essa aqui vai pra minha coleção. Pô, tá maluco. Planicinha. Elfinho morto. Elfinho vivo. Outro Elfinho vivo. Dinlisada. Rising of the Day. Shadowfaxzinho. Outro Onlyfans. Sun. Ih, Commander. Primeira... Nossa! É a primeira carta de Commander que a gente abre? O Sen do Commander, né? O... O... Comandante, né? Do deck de comida junto com o Frodo. Primeira carta de Commander que a gente abre, cara. Que esquisito. Display of Power. É... Também é uma carta de Commander, né? Não é de Commander, mas é de Commander. A gente sabe que é. Deixa eu ver se eu já separei o Onlyfans aqui. Tá, tá aqui o Onlyfans. Beleza, rapaziada. Vai, cara. Tá acabando, cara. Me ajuda, por favor, cara. Por favor, cara. Por favor, me ajuda. É só uma... Vai, é só um minho. É só um... Só uma delas já. Eu já fico feliz, cara. Vai. Cara, mais Marte Bonita. Eu acho que essa aqui é do... É do Sauron do Anel, né? Da Tentação do Anel, eu acho. Bonita essa... Essa arte linda, 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 linda. Vamos lá. Pantaneiro. Pantanal Matrogos... Ih, não sei... Não sei falar. Acabou. Foi embora a dicção. Winnie Partens. Juro pra vocês que eu não aguento mais abrir essa carta. Guayhir, The Windy Lord. Beleza. Sterne Scalding. Beleza. Anula. You cannot pass. Eu prefiro you shall not pass. Ai, cara. Beleza. Beleza. Essa é legal. Já tenho essa aqui. Outra carta de Commander. Só porque eu falei, ó. Agora é o comandante do... Do... Do humanos, né? Que é a Elwin. Não gostei muito dessa arte, cara. Não gostei, cara. A arte da Magali Vleneve podia ter sido a arte desse Commander. Na moralzinha. Com todo respeito, assim. Pipinho. Beleza. Abri... Abri 200 pipinhos. E um Lembas. Eu abri... Eu abri dois pipinhos no pré-release. E um... Desse raro. E um no... No booster de premiação do pré-release. É isso. Não quero aprender a jogar Magic. Já aprendi, né? Mas se você quiser aprender a jogar Magic. Se inscreve aí no canal. E acompanha as lives lá na twitch.tv. Barra Diário Plane Alta. Cara, mas nem nessa arte também. Não sei de qual... De qual carta ela é. Mas... Maníssima, né? E vamos lá. O terreninho foio. Não é foate, mas é foio. Eu adoro coisas que brilham, rapaziada. Eu sou tipo... Eu sou tipo o Smaug, tá ligado? Gosto muito de coisas que brilham. E aqui a gente tem... Já bastante coisa forte no vermelho e preto. Aí do nada um Frodo. Aí do nada um Gollum. Do nada um... Vocês viram isso em algum lugar já? Viram, né? Uns 10 minutos atrás, né? A gente abriu um booster com Frodo, Gollum e Sam. Quando eu digo... Não existe aleatoriedade, tá? Só pra avisar vocês, tá? Não existe, ó. Esse Mirkwood Batsch... Acho que a gente tinha aberto já. Acho que não, hein? Uh, esse Mirkwood Batsch... Não tinha aberto não, hein, amigo? Esse aqui é o primeiro. Não tinha aberto não, hein? Já vai pra aqui. Pro cantinho, pra coleção. Ring Wraiths... É... Custo 6, 5, 5 quando ele entra no campo de batalha. Criatura ganha menos de 30 no final do turno. Se for lendária, seu control pai e 3 vidas. Quando ele... Quando o anel tenta você, devolve ele... Porra! Essa carta é muito forte, meu amigo. Xelob! Laracna! Pô, me... Me... Me recuso. Laracna! Pô, queria tanto ter aberto ela no meu pré-release, cara. Teria deixado meu deck tão mais poderoso. Tão mais poderoso. Sério. Nossa. O meu melhor resultado foi com um verde-preto. Na segunda-feira, jogando lá no Xepa, né? Parceria com a Epic. Fizeram um pré-release bem legal. Bem legal. Trinta e poucos jogadores. E eu fiquei em terceiro lugar. Sendo que eu fiz quatro vitórias e um empate. É isso. Fiquei invicto. Olha o trabuco aí de Mordor. Rushdrun. Ulughoy. Olha aí. Bastante... Novamente, ó. Bem bom pra montar um deck vermelho e preto, né? Long list of ants. Beleza. E agora... Ai. Esse aqui eu já completei, já. É isso. Não tô dando muita sorte. Uh! Guedalfinho. Lindo, lindo, lindo. Magali Vilineve. É o que eu falei, né, guys? Eu não vou conseguir dar aquela explosão de alegria. É porque eu abri o foio dele na Collector Booster, né? Então... É isso. Legal. Pô. Fico animado. Feliz. Inclusive, esse aqui vai direto lá pro site da Epic. Quer um Gandalfinho da Magali Vilineve na sua coleção? Epicgame.com.br Na hora de tirar lá do carrinho, coloca o cupom PLANINALTA. E você tem 5% de descontinho. Beleza? Descontinho. É isso. Ó o Guairir. É o Guairir esse aqui? Deve ser, né? Bonita, assim. Essa auréola. É, em forma de... Uh! Mais uma... Cara, veio muito terreno foio nesse... Nesse... Nesse coisa. Uma auréola em forma de coroa do Guairir, né? Nosso rei das águias. Eu só não sei se é o Guairir mesmo. Provavelmente não é. Provavelmente que eu tô falando besteira. Old Man, Rise of the Witch King, Voraceous Fel Beast... Gui em lisada, beleza. King of Oathbreakers e Fire Friendful. Nada demais. Boosterzinho, nada demais. Esse King of the Oathbreakers é legal. Fiquei todo animado que eu montei um draft, peguei esse cara no primeira opção, montei um BW. E esse cara simplesmente veio... De cinco jogos, ele veio apenas um jogo. Olha o Balrog puxando o Gandalf. Eu acho que essa carta é a arte do Gandalf. Eu acho que é a arte do Gandalf, inclusive. Da versão do Anel. E aí, cara, na moral, triste fim pra mim que abri 2-0 no draft de Seu dos Anéis. E terminei o draft 2-3. Strider, Elwyn, essa carta é forte também, limitado. Reprive, Faramir, Gotemoth. Eu não tinha essa ainda. Vamos! Voltando a ser feliz, caralho, vamos! Gotemoth, Morgul, Lieutenant. Nossa, eu vou... Cara, vou ter bastante coisa aqui do nosso panorama, hein, família? Forge Anil, olha aí. Nossa amiga Dedé Firemond, queria muito essa cartinha pra coleção dela. Aí, Dedé, pra você essa aqui, hein? E Quick Bean Foil, beleza, beleza. Quick Bean Foil, beleza. É isso, é isso. Quero... É, é isso. Aí eu fico animado, fico animado. Carta Full Art Foil, vambora. Opa, será que vai espantar a Zika finalmente? Da The List? Olha, Arwen, que linda. Nossa, que arte maravilhosa, cara. Ah, eu vou... Já falei muito sobre arte dessa coleção, né? Então é isso. Fica com essa aí, ó. Fazendeiro, malvado. Cavaleiro. Outro cavaleiro. Meu Deus, é o mesmo booster que a gente abriu. Igualzinho agora há pouco. Esse aqui mudou, né? Não era esse cara. Canção do Banho. Grey Havens. Glorfindel. Peregrintuk. Essa arte também acho bem feia, cara. Bem feia essa arte, cara. Ah, eu queria essa carta na versão dela. Essa daqui tem a versão dela do Panorama do Saruman, mano. É mítica essa carta, mano. Essa carta aqui, amigo, vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar, mas, cara, tá difícil encontrar ela. Ai, caraca, foi, 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 família. Caraca, moleque. Ah, cara, o Boromir, eu queria muito abrir o Boromir, cara. Agora só falta uma cartinha desse Panorama pra eu fechar aqui, que é o Aragorn. Meu amigo, só falta o Aragorn agora. Nossa, cara. Caraca, cara. Nossa, moleque. Que burning choir, meu Deus, que horrível, cara. Por que, Wizards, você faz isso comigo, cara? Faltam seis boosters. Esse daqui mais cinco, hein? Ai, será? Vamos, um corquizinho pra me ajudar, pelo amor de Deus. Olha essa palantir assinada, moleque. Olha essa palantir assinada, meu amigo. Cara, vamos lá. Um orquizinho, por favor. Tá muito caro esse bicho e não tá fácil de encontrar, cara. Me ajuda, Bafo Negro. Urakhai, Mordor Trabuqueiro, Rushderun. Já vi um assim também, ó. Goblinzinho, que foi traduzido errado. Rei Thelden, Boca de Saurão, o Gluckzada. Ih! Não, cara. Não, cara. Não! Não! Lobélia, beleza. Lobélia, beleza, beleza. E, 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 e? Rangers Firebrand. Razors, Razors, Razors. Primeiro é a Lobélia que eu abro. Lobélia Baggage Games. Mais uma deliste! Caraca, moleque. Nossa, olha essa arte que linda. Olha essa arte. Que coisa linda. Que coisa linda. Meu Deus. Meu Deus, cara. Essas artes tão fantásticas. Sério. Sério. Não vou parar de falar. É isso. Os foguetinhos. Os entes enfurecidos. Terreninho. Conto de Tinuviel. Presentinho. Gandalfinho. Ah, cara. Para de ficar. Tá repetida, cara. Me dá uma coisa nova. Golum! É isso. Golum eu não tinha. Golum do anel eu não tinha. Nice, 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 nice. Legolinhas. Pô, primeiro Legolas que eu abro também. E? É o fio morto. Meu Deus. Ah, moleque. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. É muito meme, moleque. Muito meme. Caraca, os caras... Pô, é sério, sério. O desperdício de papel da Wizards é absurdo. Sério. Sem sacanagem. O desperdício de papel que a Wizards promove com a Deluxe é absurdo. Olha essa arte maneiríssima também, né? O Grima levando a Palantir embora. Safado. E o Saruman ali palestrando para o vento. E o novo poder está agora crescendo. Senhor dos Anéis, as duas torres. É isso. Viciadíssimo, né? Bill Ferry. Beleza. Beleza, rapaz. Qual o tema desse booster? O tema é Bill. Bill the Pony e Bill Ferney. Beleza. É isso. Beleza, beleza. Não vou falar mais nada, não. Na moral. Na moral. Todo respeito. Não vou falar mais nada, não. Pergouar. Tá, beleza. Eu não estou muito... Eu não estou extremamente hypado. Pô, essa carta é muito maneira. Mas é porque eu já abri a dela foil, né? Queria o Aragorn. Ah, cara. Me dá o Aragorn, cara. Ué? Agora eu não entendi nada. Ué? Não tem carta foil? Tem. Ué? Por que vieram duas artes... Grandes? Rivendell. Beleza. Tá bom. Não entendi. Três últimos boosters, família. Ai, cara. Mais uma carta. É isso. Cara, foram o quê? É... Cinco com essa daqui, eu acho. É... Da... Da... Da deliste. Junta... Junta as cinco. Não dá uma carta boa. Mas eles poderiam fazer, pelo menos, né? Tipo, vir... Sei lá. Vem cinco em cada... Em cada box. Quatro... Que não vale porcaria nenhuma. E uma que valesse alguma coisa. Qualquer coisa. Precisa nem ser uma carta absurdamente cara. Mas que valesse alguma coisa, pelo menos. Eu botei aqui o Fuarte aqui, né? Eu estou separando os Fuarte. Para ver quantos Fuarte. Antepenúltimo booster, hein, família? Vambora. É só um Aragorn pra me deixar feliz, vai. E deixar eu completar a minha coleção de panoramas ali da ponte de... Ai, Rosinha, não. Rosinha já tenho, cara. Não. Guinizada. Pode vir um Foio agora ainda. Ó, ó. Não. É um elfo tosco. Um elfo tosco. Ih. Meu Deus. Ah, cara. Bending, cara. Ah, cara. Pelo amor de Deus, Wizards. Na moral. Pô. A Wizards devia ser multada por gastar papel assim, cara. Sério, sério. Wizards of the Coast. Você deveria ser multada por isso. Oh. É o Barbávore? Ou é outro ente? Acho que é outro ente. Não sei, né? Na verdade, aqui não tem nada a ver com as cartas do filme mesmo. As cartas do filme é uma foda. Os personagens do filme, né? Penúltimo booster, rapaziada. Penúltimo. É isso. Tem esse e mais um apenas pra gente abrir o nosso Aragorni. Ou os nossos Orcs. Os nossos Orcs. O Atiduado. Cara, Samwise. Não. Já abriu um monte de Samwise. Não, cara. Aragorni não é esse. Não, cara. É esse, mas não é esse. Ah, cara. Pô. Pô. Pô, cara. É esse, mas não é esse. Tá ligado? Tipo, é esse que eu queria, mas não é esse. Ah, cara. Ai, cara. Que droga, velho. Que droga. Último booster. É, agora não vai abrir, não vai vir outro Aragorni. Então agora eu vou torcer pelo Saruman ou pelos Orcs. É isso. Nossa, mano. Caraca, velho. Ai, cara. Ai, que bonitinho as sombras se aproximando do condado. Beleza. Vamos lá. Florestinha. Lembinha. Entezinho generoso. Cachorrinho que comeu cogumelo e ficou doidão. Uma raposa que acha que é um lobo. Uma remoção ruim. O Grima. Jambrolhado. Loretezinha. É, homem. Muitos lendários bonitas. Opa. Opa. Não. Cara, pelo amor de Deus. Que fim triste. Oh, lá e volta outra vez. Não, não. Não tinha aberto essa saga ainda. Legal, bacana. E um protetor de gondo. É isso, família. Olha. Vamos lá. Tiramos dois Nazgul. Duas artes bem diferentes, né. Que não estão na coleção principal. Eu já tinha tirado o Nazgul da coleção principal. É, cara. Muita, muita carta rara e muita carta mítica nessa coleção também. Né. Destaque aí pra... Pô. Abrimos o Gandalf. Abrimos o... A Tempestade Saruman. Shelob. A Laracna, né. Duas cartas de Commander aqui. A Elwyn. E o Sam. Muitos artefatos. Muitos terrenos, né. Três Baradur, né. Abrimos Goldberryzinha. É isso. Ó. Arwen. Beleza. É isso. Eu acho que, assim. Eu acho que essa box ficou no... Meio que no... Na expectativa. Não superou minhas expectativas, tá. É. Bastante coisa aqui dessas coisas. Ih, carai. Errei aqui. Botei errado. Do anel aqui. Que eu não tinha. Destaque pro Witch King. E pro Faramir. Uma rara e uma mítica, né. É, que eu não tinha ainda. Então, deve ser bem difícil de conseguir, né. Ah. E... E as cartinhas aqui de coisa, né. Boromir, cara. Eu acho que foi minha carta favorita que eu abri aqui. É. Bastante carta aqui da... Do panorama do Pelianor. O Gotimot. O Mirkwood. É... Cadê? O Prince in Raheel. O Olifante. Shadow. Elmer. E o Voraceous Beast. Então, eu que tava com pouquíssima carta desse panorama. Agora, tô com bastante carta. E agora, desse panorama aqui. Da ponte, né. De Casa Du. Falta só uma carta. Que é o meu querido amigo Aragorn. Ainda não desisti. Ainda tem um bundle pra eu abrir, né. Esse bundle eu vou fazer um unboxing. Ele vai sair no canal amanhã pra vocês. Se vocês estiverem, obviamente, vendo esse vídeo depois da data de lançamento dele. Um dia, dois dias depois. Provavelmente já vai tá aí no ar, tá. E agora a gente vai abrir a Box Topper. Lembrando que toda vez que você comprar uma box fechada. Seja de Collector. Seja de Set. Seja de Draft. Você vai ganhar um Box Topper desse aqui. Que é o Realms & Relics. São 30 cartas. Que podem ser artefatos ou terrenos incríveis. Muito valiosos. Ou nem tanto. Vamos ver se a gente dá sorte. Eu abri ontem, um, um, anteontem, um terreno absurdamente caro. Se você não viu ainda o vídeo do, da minha abertura do Collector Booster Box, depois dá uma olhada depois. Foi um terreno absurdamente caro e hypado. Eu acho que isso aqui vai, com certeza vai ser abaixo. Mas podia ser alguma coisa legal também, né. Vamos ver. É uma, é uma espada de coração e lar. Pô, nossa, bonita. Herogreen. Herogreen Sword of Rohan. Ganha mais dois, mais dois. Proteção contra o verde e contra o branco, toda vez que a criatura equipada causou dano de combate ao jogador. Exile até uma criatura que você controla. Procura no seu Grimório para um terreno básico. E coloca as duas cartas no campo de batalha sob seu controle em baralho. Legal, legal essa carta. Nossa, essa carta é tão bonita que eu acho que eu vou até querer ficar para a minha coleção, hein. Muito linda. É isso, família. E aí, o que vocês acharam? Curtiram mais o Unbox aqui no canal? Se curtiram, deixa aquele likezão, família. É muito importante para o meu trabalho. Não esqueçam de deixar um comentário. Se vocês não são inscritos ou inscritos aí, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no Diário Planeta Alta. E não esqueçam, se quiser apoiar o canal também, tá aí. Apoia.se barra Diário Planeta Alta. Se torne um apoiador ou apoiadora, ganhe acesso ao nosso grupo aí de WhatsApp. E troque ideia com a gente sobre Magic e outras coisas aí o dia todo. Tamo junto, família. Beijo no coração de vocês. E até a próxima. Valeu!